Música Essa foi a última reunião de 2015 do Conselho da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. No encontro, o ministro João Otávio de Noronha, que presidiu a escola nos últimos dois anos, resumiu com estas palavras o privilégio de fazer parte da escola. Sai feliz porque nós temos uma escola implementada, uma escola assemeada, que tem que desenvolver muito, mas uma escola já reconhecida e conhecida pela magistratura brasileira, que vem desenvolvendo um papel importante, que é formar e aperfeiçoar o magistrado brasileiro. Durante a reunião, foi apresentado um painel com as atividades de 2014 e 2015. Foram entregues mais de 3.400 certificados, além de 129 ações de capacitação, sendo 10 cursos de formação inicial, com 456 magistrados em 2015. 24 cursos de formação continuada, 34 cursos para formação de formadores, além de 61 eventos que foram realizados como encontros, workshops e seminários. O ministro Humberto Martins, novo diretor da escola, prometeu dar continuidade nos trabalhos que foram realizados pelo ministro João Otávio de Noronha e ressaltou a importância da escola na formação de magistrados. Nós temos um compromisso nos dois anos que iremos administrar a gestão, ao lado do ministro Hermann de Benjamin, no sentido de dar continuidade a todo o trabalho desenvolvido pelo ministro João Otávio de Noronha, na busca da formação e do aperfeiçoamento do magistrado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto